A gente fala do Flamengo que apresentou mais um grande reforço para a temporada, o lateral Felipe Luiz. O novo camisa 16 já está regularizado, mas ainda não tem data para estrear pelo rubro negro. Flávio Amêndola tem mais informações. Depois de um longo período de espera, Felipe Luiz foi apresentado e já vestiu a camisa do Flamengo. Uma tarde muito especial principalmente pela presença dos filhos, Thiago, Sara e Lucas e da esposa Patrícia. Mas calma, torcedor, muita calma. Embora Felipe Luiz já esteja regularizado, para ver o novo lateral esquerdo em campo vai ser necessário um pouco mais de paciência. Primeiro que depende, vai depender dos treinamentos da semana. Eu não tenho nenhum tipo de problema, mas estou quase três semanas sem competir, sem fazer nada. Só treinando separado, em casa. E obviamente que eu preciso de um tempo de adaptação para poder estar no meu melhor nível físico, na forma física. Então, isso aí, não sei quando, mas o treinador vai me avaliar e vai ver quando ele me achar bem para poder estar ajudando e estreando. Felipe Luiz não escondeu a sua satisfação ao acertar com o Flamengo. Mas tratou de avisar que não é o salvador da pátria. Venho para ajudar, não sou o salvador da pátria, mas venho para somar e trazer mais qualidade para esse grupo, que já é excelente. Tenho certeza de que podemos conseguir os nossos objetivos com muito trabalho, com muita paciência principalmente. Com o torcedor, com a nação do nosso lado, a gente vai ser capaz de conquistar títulos importantes. Domingo é dia de clássico. O Flamengo recebe o Botafogo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E um jogo deste tamanho já é importante por si só. Mas no próximo domingo, o clássico terá, digamos, um gostinho especial. Este será o primeiro clássico de Jorge Jesus sob comando técnico do Flamengo. O treinador acumula uma vitória, uma derrota e três empates até aqui. Para encarar o Glorioso, o comandante rubro-negro tem inúmeros problemas. Diego, Vitinho, Arrascaeta e Everton Ribeiro, lesionados, estão fora. Uma possibilidade é Renier. O meia de apenas 17 anos está com a seleção brasileira da categoria e integra o grupo neste fim de semana. A expectativa é que ele possa estar, pelo menos, entre os relacionados para o próximo domingo. Que não tenho nenhum tipo de dúvida que o time vai dar a vida para poder ganhar esse clássico do Botafogo. Que vai dar a vida e é possível. E todo mundo, agora que eu conversei com um monte de gente ali, todo mundo fala que acredita muito nessa virada na quarta-feira. Além dos desfalques, para a partida do próximo final de semana, o Flamengo pode perder o zagueiro Léo Duarte para o futebol italiano. De acordo com o site Cautio Mercato, o atleta está na mira do Milan. Os valores giram em torno de 10 milhões de euros. Cerca de 46 milhões de reais. O Flamengo terá direito a 50% deste valor. Sem expor seu jogo, Jorge Jesus terá trabalho para armar as suas peças no tabuleiro. Serão duas decisões pela frente. E a única certeza é que o cheque mate precisa ser a favor do rubro negro. Pois é, Felipe Luiz chegou, mas tem um outro lateral muito conhecido namorando o clube. Ele mandou um recado ao MRN via Twitter, o Mundo Rubro Negro. Dá uma olhada quem é. Fala galera do MRN, hoje quem fala é o Dani. Queria dizer que eu estou livre, viu? Estou livre. Qualquer coisa, me liga. Deu o recado do Daniel Alves, né? E ontem à noite o craque Diego mandou outro recado, só que para os torcedores. E aí galera, quero agradecer a todos aí pelas orações, energias positivas. Já estou em casa, cirurgia deu tudo certo. E agora aproveitar a família aqui. Eu não é? É. Papai, como é que está? Papai, está bem? Tudo certo. Ah, meu Deus. Saúde do hospital. Diego está bem, mas o departamento médico do Flamengo anda cheio e está saindo bem caro. Lesões em série. O novo pesadelo dos rubro negro. O problema atingiu em cheio o elenco. E agora, em um momento decisivo da temporada, o rubro negro está com o departamento médico cheio de jogadores importantes e caros. Sem Diego, De Arrascaeta, Vitinho e Everton Ribeiro, o Flamengo acumula nada mais, nada menos do que 130 milhões de reais parados. E nesse caso, o investimento não rende. Pelo contrário, ainda deixa o time em maus lençóis, a véspera de um clássico e do jogo mais importante do ano até agora. O caso mais recente e também mais complicado é o do Meia Diego. O camisa 10 teve uma fratura com lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Passou por cirurgia e vai ficar entre 4 e 5 meses afastado dos gramados. É uma cirurgia complexa, é considerada uma cirurgia grave, onde ele teve uma fratura de tornozelo e lesão, tanto do ligamento deltoide quanto da sindesmose. Foi realizada a sutura do ligamento, a fixação da fratura da fíbula. E como é uma lesão grave, complexa, o prazo de retorno é no mínimo de 4 meses. Everton Ribeiro, que custou 33 milhões de reais aos cofres do clube, sentiu dores no treino do último sábado. E já desfalcou o time nos dois últimos jogos. Com uma lesão óssea no pé esquerdo, o camisa 7 ainda não tem data para retornar. O jogador faz tratamento intensivo, mas tem poucas chances de enfrentar o Emelec, quarta-feira. De Arrascaeta, a contratação mais cara da história do Flamengo, custou 63 milhões de reais. Dos lesionados, é o único caso de lesão muscular. O uruguaio vinha de uma sequência desgastante, já que defendeu a seleção uruguaia durante a Copa América. E por isso não teve período de descanso no meio da temporada. É mais um que deve desfalcar o Flamengo na decisão pela Libertadores. Some-se a isso tudo, Vitinho, que chegou pela bagatela de 42 milhões de reais. Ainda que não tenha status de titular, o atacante é sempre uma das primeiras alternativas de Jorge Jesus para sair do banco de reservas. E já é o quarto artilheiro da equipe em 2019. Ele passou por uma artroscopia na terça-feira e vai iniciar fisioterapia por tempo indeterminado. É um fato que os jogadores que estão fora são jogadores com alguma importância em termos técnicos ofensivos da equipa do Flamengo. Nós não podemos estar a pensar nisso. Nós temos que seguir em frente com os jogadores que temos. E não estou muito preocupado com isso, porque acredito em todos os jogadores que o Flamengo tem.